E um carro tomado de assalto também foi recuperado pela PM depois que os bandidos abandonaram o automóvel. Vem comigo aqui, ó. Vamos ver essa história? Coloca no ar. Um veículo Fiat Uno que havia sido tomado de assalto no Jardim Sabará foi localizado em seguida por policiais militares no Jardim Turquino. Tenente Baldam, trabalho rápido da polícia. Isso, os policiais tiveram informações aí da direção tomada e com apoio de familiares da vítima do roubo. Foi possível localizar o veículo intacto, fechado e com todos os pertences da vítima dentro. E tão logo foi recuperado, foi encaminhado para a delegacia onde foi entregue de volta a vítima. A vítima foi abordada quando chegava em casa? Exato. Essa é a informação que ela nos repassou, né? Estavam chegando de uma consulta médica e foram abordados por dois indivíduos. O veículo foi levado do local e foi abandonado num local até próximo, logo em seguida, e foi possível a recuperação dele. Isso é uma prática muito comum dos bandidos. Às vezes as pessoas colocam cercas elétricas, colocam câmeras de segurança, alarmes na residência, mas a abordagem dos bandidos é justamente quando a pessoa está chegando ou saindo de casa. Exatamente. É importante a pessoa, quando estiver chegando ou saindo de casa, dar uma olhada. Se tiver pessoas estranhas nas proximidades, dar uma volta mais na quadra, disfarça, para tentar evitar que seja vítima de algum tipo de delito ou alguma situação do gênero. É importante tomar todos esses cuidados. Bom, se você já estava doente, né? Voltando do médico, passa por uma situação de estresse igual a essa, de risco, você vai ficar mais doente ainda. Infelizmente, essa é uma coisa que acontece.